Olá, vou então ajudar-vos agora, depois de criarmos a turma e de enviarmos atividades para os nossos alunos fazer, há que ver como é que eles estão a fazer as atividades, estão a ter dificuldades, não. Para isso, o que é que vamos fazer? Entramos aqui no back-office, mais uma vez, nós vamos aqui a desempenho de alunos, selecionamos aqui a turma, a nossa turma e eu aqui consigo ver os meus alunos. Se eu, por exemplo, quero ver como é que o Brian, como é que foi o desempenho dele, clico no nome do aluno, consigo ver que nas atividades que ele tem feito tem tido 57% e aqui consigo ver por aplicações e por jogos, portanto, aqui nas aplicações eu consigo ver que na volta dos sólidos geométricos ele teve um acerto de 70% e na volta dos números até 100 um acerto de 52%. Estes dados também são muito importantes, quer dizer que em 30 atividades ele acertou 21% e aqui em 64% ele acertou 33%. Portanto, eu consigo também ver quais foram os dias que ele trabalhou, são estas coisas apenas, podíamos ter mais dados, mas é só isto que nos permite ver, mas pronto, já é aqui alguma coisa. Geralmente, quando está a verde, significa que é positivo e a vermelha quer dizer que tem mais dificuldade. Aqui ele ainda não fez nenhum jogo. Posso também ver, por exemplo, o outro aluno, não é? Aqui teve 37%, consigo ver que, por exemplo, nos sólidos geométricos ele teve bastante dificuldade, não é? E consigo ver também que ele fez realmente 121 atividades, mas que só 33 é que ele conseguiu acertar. Isto é basicamente assim o mais, depois também nós podemos enviar trabalhos de casa, portanto, aqui há aqui uma série que depois podem, na área do professor, podemos criar atividades para eles. Espero ter ajudado e até a um próximo tutorial.